Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! 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 Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2065 de hoje, domingo 19 de agosto de 2012, vamos às manches. A Bela da Noite, você vai saber a respeito da Bruna Amorim, que faz a novela de Gabriela. Três chineses chegam ao rio já enferrujadas. Sexo Pago, inferninho no meio das ruas da ilha, ele é o reanlute nessas passagens. Na sessão ataque, duelo dos artilheiros, você vai saber a respeito de Wagner Love e de Alessandro. Wagner Love do Flamengo e Alessandro Páscoa. Flu vence ainda na sessão ataque, Flu vence o esporte com o gol no fim. Essas outras notícias de Cap de O Dia, você vai saber junto a algumas notícias de sete. Eu fico com a piadinha do dia. Hoje tem seu Coringa da Comissão Arte do Dia, seu jornal do dia. Coleção Arte do Dia. Hoje tem cartela. Pegue a sua na página 72 de O Dia e colecione. Produções exclusivas. Juntando 700 mais 12,90 e mais 12 reais e 90 centavos, você receberá dois pontos. Yes? Muito bem. A Belda Noite está na revista Jair, tá gente? A revista Jair é o seu jornal. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber junto a mais. O Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domínio, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br www.odia.com.br 1 real e 20 centavos.br A Lua e o seu PC. Por que a Lua jogou seu computador no mar? Por que a Lua jogou seu computador no mar? Não sabe? Para navegar na internet As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Três chineses chegam ao rio já enferrujados. Exclusivo. Relatório revela que composições compradas pelo Estado por 5 milhões e meio de dólares desembarcaram da China oxidadas e passaram por limpeza de emergência. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Sexo pago. Inferninho no meio das ruas da ilha. Prostitutas tiram a roupa e oferecem programas em região nobre do bairro da Ilha do Governador. Detalhes nas páginas 14 e 15 do seu Jornal do Dia. Na sessão ataque, duelo dos artilheiros. Wagner Love e Alexandro são as armas de Flamengo e Vasco para buscar a vitória no clássico. Detalhes nas páginas 48 e 50 do seu Jornal do Dia. Ainda na sessão ataque, Flu vence o esporte com gol no fim. Samuel Rosa, charado vocalista da banda Skank, salvou o tricolor que empatou com o Atlético Mineiro na ponta. Hoje, o galo pega o Botafogo. Detalhes nas páginas 51 e 52 da sessão ataque. Na página 20, na sessão Rio de Janeiro, família de menor morto no Ará acusa policiais do BOP de assassinato. Nas páginas 32 e 33 da sessão Economia, empregadas domésticas podem ter mais direitos. Hora extra vai a votação. Na revista Já é Domingo, a Bela da Noite. Quando aparece com seus leques, semi-nua, Ana Bela rouba a cena em Gabriela. Sua intérprete, Bruna Nunes Maia, namorada do ator Michel Mellamed, conta como se sente com a ousadia. Ainda na revista Já é, tarde com Brito Júnior. A apresentador conta como será seu programa. Aliás, o nome do programa vai se chamar Programa da Tarde. Inclusive a Record já teve o Programa da Tarde, né? Mas vai voltar a ter o Programa da Tarde. Dessa vez com o Brito e com a Ana. É, Brito Júnior e Ana Hickman. Ainda na revista Já é, Chance ao Amor. Galhaço e Giovanna Eubank, juntos de novo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. O Galhaço a quem estou me referindo é o Bruno Galhaço, tá gente? Sim, porque tem outro irmão que é também ator, né? Chamado Thiago Galhaço, né? Bom, mas na verdade é o Bruno Galhaço que é acasado com a Giovanna Eubank. E voltaram, voltaram as boas, né? Muito bem. Agora as notícias de Ofo Chico. Pelanza do Restart é detido em blitz policial. O vocalista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Pelanza, vocalista da banda Restart, foi encaminhado a uma delegacia em São Paulo após se recusar a fazer o teste do bafômetro ao voltar de uma festa e ser parado em uma blitz no encruzamento. Ele trouxe o esclarecimento e foi liberado. O caso ocorreu no 91º Distrito Policial, no Jaguaré, na zona norte da capital paulista. O cantor foi detido pela Polícia Militar por volta das 7h30 da manhã de ontem, sábado, dia 18h, no cruzamento das avenidas General Vidal e Engenheiro Billings, informou o site do jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, o cantor se recusou a passar pelo bafômetro e foi levado ao IML para fazer teste sobre a dosagem de álcool no sangue. Ainda segundo o veículo, o músico foi abordado porque estava em alta velocidade em área zebrada, proibida para o tráfego, informou a Folha. A assessoria da banda não se manifestou ainda sobre o caso. Procurada pelo site Ofo Chico, a delegacia informou que o artista já havia sido liberado. Após a separação, Kate Holmes pede perdão a Tom Cruise. Ela estaria disposta a deixar claro que o ex-marido não é um mau pai para a Shuri. Quase dois meses após estourar a bomba da separação do casal, quando Kate Holmes entrou com pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis entre ela e Tom Cruise, parece que a paz voltou a reinar entre eles. Tudo indica que a atriz está disposta a deixar o ex-marido livre do julgamento da mídia internacional, que vem noticiando exclusivamente detalhes sobre as desavenças entre o casal que seriam motivadas pelo fanatismo de Cruise em relação à sintologia. De acordo com o site Showbiz Spy, Kate Holmes teria pedido desculpas para seu ex-marido por ter o submetido a uma enorme pressão e humilhação. Kate pediu desculpas. Ele se sentia mal com a forma como tudo estava se desenvolvendo e também estava envergonhado, mas duvido que eles possam voltar a ser amigos, garante uma fonte. Nos últimos dois meses, dezenas de paparazzi passaram a perseguir o ator de missão impossível e muitos jornalistas o acusaram de ser um mau pai, um obsessivo compulsivo que eu assia a antologia e igreja seguida por Tom Cruise, que representa uma influência muito forte em seu jeito de agir e pensar. Tantas notícias fregando o jeito estranho de ser de Cruise acabaram transformando o ator no grande vilão da separação. Certamente, Kate decidiu se desculpar na tentativa de criar uma convivência mais saudável entre ela e o pai de sua filha. Aliás, segundo o site, embora Kate tenha pedido desculpas, a possibilidade de reconciliação entre os dois segue como uma utopia. Chris Brown quer mandar Rihanna calar a boca. O cantor não entende porque vive e mexe e ela fala sobre a agressão que sofreu em 2009. Segundo a revista Star, Chris Brown anda confuso sobre Rihanna, e isso porque a ex-namorada insiste em continuar tocando no assunto da agressão de 2009, ao invés de deixar essa repetitiva história no passado. Uma fãs contou que Brown tem vontade de mandar Rihanna calar a boca. Ele simplesmente não entende a necessidade dela de, em toda entrevista que ela dá, falar novamente sobre aquele incidente. Isso é coisa do passado. Ele já pagou por isso e acredita que não tem porquê estar relembrando isso a cada momento. O mesmo informante concordou que os dois ainda se amam, mas eles têm uma relação muito intensa e complicada. Eles não conseguem ficar longe um do outro, ainda tem muito amor ali. Foi um quiz, disse a Rihanna, que não é produtivo nem relevante continuar tocando nesse tema. Antônia Fontenelle reclama de piataria de filmes na internet. A atriz se incomodou ao saber que alguns filmes nacionais são encontrados na íntegra na rede. Antônia Fontenelle, A mulher do Marcos Paulo A mulher do Marcos Paulo não gostou nada ao descobrir que alguns usuários do YouTube estavam publicando filmes brasileiros na internet. Em sua página no Twitter, a atriz não poupou críticas após receber de um de seus seguidores um link da trama Assalto ao Banco Central, dirigida por Marcos Paulo, com quem é casada. Tô passada com essa péssima novidade de que o YouTube está exibindo sem autorização os produtores alguns recém-lançados. Isso é uma barbaia e piataria, deveria ser multado. A gente se ferra para conseguir levantar um filme e ver um site rico como o YouTube exibir os filmes sem autorização? Isso não existe. O nome disso é roubo, reclamou. Antônia Fontenelle voltará em breve às telinhas, já que é uma das novas contratadas da Record e integrará o elenco da novela Passado Próximo, que está em fase de produção. Internada, A.B. manda recado no Twitter, dizendo assim, Estou bem. A apresentadora agradece mensagens canhosas. Eric Camargo agradeceu as mensagens canhosas de seus anos 62, após a notícia de sua nova internação na última quarta-feira, dia 15. Em sua página no Twitter, a Lua mandou um recado. Anteontem, sexta-feira, dia 17, tranquilizando a todos. Pessoinhas queridas, passei aqui para agradecer tantas mensagens canhosas que estou recebendo e para dizer para vocês que estou bem. Beijos, foi a mensagem publicada em seu perfil no microblog. Sem previsão de alta médica, a aprisionadora de 83 anos está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No mês passado, ela ficou cinco dias internada. Na última quinta-feira, o site do jornal Folha São Paulo publicou sem citar fontes que Eric foi internada agora devido a dois abdominais. Em junho, passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula biliar. Em 2010, retiou um tumor no intestino e submeteu a várias sessões de quimioterapia. Seu programa, na Rede TV, vem sendo reprisado. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Renato Aragão abre as gravações do 27º Criança Esperança. Evento aconteceu ontem, sábado, dia 18, no Rio de Janeiro. Como de costume, há 27 anos, Renato Aragão, o anfitrião do Criança Esperança, abriu a festa deste ano. O comediante entrou no palco, acompanhado de sua filha, Lívia Aragão. Eles estavam a bordo de um carro estilizado. Um pouco antes de entrar, Renato falou sobre a emoção de participar do Criança Esperança. A adrenalina é a mesma de 27 anos atrás. Todas as vezes são como se fosse a primeira vez. Foi um mês de ensaio, e quando falam que está começando, eu tremo. Lívia Aragão também comentou sua participação. Faço parte da trupe, um grupo de atores que costuram o show inteiro. Eu, meu pai e minha mãe seremos a família. A família Destino, que passei pelo programa inteiro. O evento aconteceu ontem, sábado, dia 18, na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim fica por aqui. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente fica aqui. Um dia da tua vida cansada, cansada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, rapaz. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.